Meus amados filhos, eu sei que muitos de vocês estão lutando contra coisas que os mantêm presos e impedem vocês de viverem a vida que eu preparei para vocês. Mas eu, Jesus, quero dizer a vocês que eu sou o libertador. Eu tenho o poder de libertar vocês de todas as cadeias que os mantêm cativos tudo que vocês precisam fazer é confiar em mim e pedir a minha ajuda. Então, juntos vamos orar. Querido Pai Celestial, eu venho aqui neste momento pedindo a Tua ajuda para me libertar de todas as coisas que me mantêm cativo. Eu peço que Tu quebre todas as correntes que me prendem e me diz a liberdade que eu tanto desejo. Eu coloco todas as minhas preocupações, medos e inseguranças diante de Ti. Peço que Tu as remova da minha vida. Eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades e peço que Tu me deis a Tua paz que excede todo o entendimento. Eu peço que Tu me deis a força para resistir e vencer todas as tentações que se apresentarem diante de mim. Eu peço que Tu me deis a sabedoria para tomar as decisões corretas e seguir o Teu caminho. Eu confio em Ti Senhor e acredito que Tu és o meu libertador. Eu eu sei que com a Tua ajuda eu posso superar qualquer coisa e vencer todas as batalhas. Meus amados, se vocês acreditam nessa oração de libertação 1 que eu recebo nos comentários e compartilhem esta mensagem com pelo menos 10 pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir essa mensagem de esperança. E por favor, curtam esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer a minha mensagem de amor e libertação. Que que a minha paz esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Amém.